E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora sobre o governo Bolsonaro e a crise do PSL com Gustavo Bebiano, que é ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência e ex-presidente do PSL. Gustavo Bebiano, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Denise. Bom, Bebiano, nós estamos conversando com você principalmente porque você foi o primeiro a sair de três ministros que saíram do governo e das pessoas mais próximas do presidente que tiveram uma separação nada amistosa. Foi uma situação de conflito, foi logo depois que saíram as denúncias envolvendo o PSL. E eu queria saber, desde aquela época do que você enfrentou nessa separação até agora, como é que você avalia toda essa situação? Porque são várias pessoas que eram muito próximas do presidente, que foram sendo afastadas e que sempre de uma forma muito tumultuada. Denise, a eleição, a candidatura do presidente teve características diferentes da política tradicional. Normalmente, uma campanha à presidência da República envolve tempo de televisão, dinheiro para suportar as despesas, uma campanha em nível nacional num país de dimensões continentais. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve como característica a paixão daqueles que o cercavam. Essa paixão foi muito amplificada pela vontade de botar um ponto final na supremacia, na hegemonia petista, que já vinha há muitos anos no Brasil. Então, as pessoas que trabalharam a favor do então pré-candidato Jair Bolsonaro, o fizeram com muito empenho, com muito carinho, com muito amor, ao longo de muitos anos. Desde a época em que a sua eleição era muito pouco provável e até motivo de chacota. Então, essas pessoas que mergulharam tão fundo nesse projeto e que se dedicaram tanto e assumiram riscos, elas se sentem muito magoadas, porque a partir do momento em que o presidente tomou posse, seu comportamento mudou radicalmente. Ele passou a ter uma outra postura diferente com os seus aliados. Então, isso foi gerando mágoas com o passar do tempo, questões de bastidores que a população desconhece. E isso gerou fissuras muito difíceis de serem remendadas agora. E a gente vê essa situação lamentável e praticamente nova dentro do cenário político no Brasil. E a gente chama a atenção exatamente isso, porque mesmo as pessoas próximas tinham essa coisa de muita convicção na defesa da candidatura dele. E nós temos até as imagens aí de quando foi anunciada a vitória dele em casa. Você estava presente também nas fotos. E aí tinha o Magno Malta, Alexandre Frota. Depois nós tivemos também a saída de Santos Cruz, aí está a oração no momento da vitória. Você está mais à direita. Nós tivemos o afastamento também do empresário Paulo Marinho. E agora até Joyce Halsman, né? Fora todo o partido, essa implosão que está tendo parcialmente do PSL. Como é que você vê isso? E aí já colocando na conversa também as denúncias contra o partido de candidaturas laranjas. Eu vejo isso de maneira muito preocupante, porque o presidente, entre já na fase de transição, aliás, desde antes da eleição, no final do segundo turno, já houve várias conversas com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, com outras lideranças do Congresso, do Senado também. Então o caminho estava pavimentado. E logo no início do governo, o presidente, motivado pelos seus dois filhos mais jovens, sem imagem nem porquê, passou a agredir o Congresso. E isso gerou uma fissura. Em seguida, problemas com os militares, com os generais que apoiavam o presidente. Também houve ali uma mácula. Depois, essa guerra com a imprensa, que não acaba nunca. Já era mais do que hora de isso ser arrefecido. E agora, me parece que o último pilar de sustentação, a sua própria casa, a articulação política, começa dentro de casa. Então, o presidente tem conduzido, de forma pouco hábil, a sua relação, a relação do governo com o seu próprio partido. Então, logicamente, isso acaba refletindo muito mal para fora. Depois de sucessivos episódios de traição e de desconsideração com aqueles que foram seus escudeiros fiéis desde a primeira hora, isso gera muita insegurança por parte das pessoas. Em Brasília, as pessoas olham e dizem assim, poxa, aconteceu isso com ele, com ele, com ele. Amanhã serei eu nessa situação. Na verdade, o primeiro a sentir esse gosto amargo foi o senador Magno Malta, que era até cotado para ser vice-presidente da República. Acabou não sendo, ele disputou o Senado pelo seu Estado, Espírito Santo. Praticamente não se dedicou à sua eleição para acompanhar o presidente pelo Brasil. Acabou não se elegendo por conta disso. E foi o primeiro a ser deixado pelo caminho. E, curiosamente, o que hoje se mostra na imprensa como sendo a ala dos deputados bolsonaristas, a maior parte daqueles que estão ali nunca fizeram nada pela eleição do presidente. Eles assumiram o discurso, né? Um alinhamento ideológico. Eles foram beneficiados pela surfaram a onda, Bolsonaro, conseguiram se eleger e não tem nenhum tipo de mágoa porque não fizeram nada também. Agora, o que pode ter motivado de fato essa separação? Porque a argumentação que, aliás, veio desde a sua saída do governo foram as investigações, né? Que envolveram aí o ministro Marcelo Álvaro Antônio, né? Aquela... recursos que eram de candidaturas de mulheres que cumpriam a tabela, mas não existiam de fato e houve todo o desvio e várias denúncias. Isso desde a sua época? Isso aconteceu no PSL de fato? É, é importante destacar esse ponto, Denise, pelo seguinte. convencionou-se apelidar esse episódio de o esquema de laranjas do PSL ou o laranjal do PSL. O que eu posso te dizer, na qualidade de ex-presidente, ainda que interinamente do PSL, é que esse esquema nunca existiu. O que é um esquema? É um conluio entre várias pessoas para que se alcance uma determinada finalidade ilícita. E o PSL não montou esse esquema por um fator muito simples de se entender. Não havia matéria para o esquema, o material. Não tinha dinheiro. O PSL era um partido sem dinheiro. Só para que você tenha uma ideia, e os telespectadores também, Denise, o MDB e o PT foram os dois partidos mais agraciados com o fundo eleitoral. Em conjunto, esses dois partidos receberam meio bilhão, com B de Brasil, meio bilhão de reais. E o PSL recebeu nove milhões de reais. Porque tinha poucos políticos. Poucos políticos e apenas dois deputados. Então, nós tivemos que usar nove milhões de reais para fazer a campanha de mil e quinhentos candidatos no Brasil inteiro. Qualquer telespectador que faça uma pesquisa no Google, bota lá, custo médio para a campanha de um deputado federal. É em torno de cinco, seis milhões de reais. Então, o PSL, em tese, teria recursos para fazer um deputado e meio. E, no entanto, fez cinquenta e dois deputados federais, quatro senadores e três governadores de Estado. Minas Gerais. Minas Gerais recebeu um milhão de reais, mais ou menos, salvo engano. Minas Gerais tem em torno de novecentos municípios, um pouco menos. Então, é como se o PSL tivesse trabalhado com mil e poucos reais por cada município. É impossível se fazer uma campanha dessa maneira. Então, esse laranjal do PSL é uma falácia, nunca existiu. Mas pode ter tido irregularidade em algumas áreas. Sim, o que pode ter existido pontualmente, não no esquema. O que pode ter existido erros pontuais, isso pode ter existido no PSL, assim como pode ter existido em qualquer outro partido. Agora, uma coisa que chama a atenção é exatamente isso, que o ministro do Turismo, Marcelo Antônio, Álvaro Antônio, está lá no governo. E você já saiu por divergências, inclusive aquela conversa que teria conversado ou não com ele, enquanto ele estava no hospital, ou Carlos Bolsonaro dizendo que não. E agora também, a acusação contra o Bivá começou com aquilo, que ele estaria queimado, exatamente por causa dessa história. Na verdade, a minha saída não teve absolutamente nada a ver com isso, porque as responsabilidades eram muito delineadas, até pela legislação. Cada diretório estadual tem o seu próprio CNPJ, o seu corpo executivo e a chapa de cada estado é montada regionalmente, porque quem vive naquele estado é que sabe os candidatos que têm densidade eleitoral ou não. O Diretório Nacional cuida tão somente da chapa de presidente e vice-presidente da República. Eu ainda acumulava a gestão da campanha do Jair Bolsonaro, então eu não fui, eu não me afastei do partido por conta disso. Agora, chama atenção a argumentação que é usada por ele, que no caso do Bivá estava queimado, e toda aquela conversa que você teria se explicado com ele, não teria conversado, Carlos Bolsonaro desmentindo, atacando através das redes sociais. Foi desculpa? Foi uma desculpa e mais do que uma desculpa, foi uma covardia. Eu acho que, na hipótese de qualquer divergência, de qualquer dúvida, resolve-se dentro de casa, olho no olho, como homens, e não como meninos de calça curta que se escondem atrás da internet para denegrir a imagem das pessoas. E o grande equívoco desse governo é o presidente permitir que os seus filhos continuem a fazer isso, com as suas respectivas milícias virtuais, atacando e denegrindo a imagem daqueles que foram seus fiéis escudeiros. Então, quando nós vemos o Major Olímpio, o Delegado Valdir e tantos outros, a própria Joyce Hasselman, com tanta mágoa, Denise, porque quando o amor é muito grande, o ódio também pode ser. Depende do tratamento que o amado dá àquele que ama. Então, esse componente passional existe no PSL mais do que em outros partidos. Agora, tem uma ameaça revelada aí dos vários lados. O Delegado Valdir, aquela gravação que vazou dele numa conversa com outros integrantes do partido, chamando o presidente de vagabundo, que ele falou que sabia muita coisa, que ele ia implodir o presidente. Joyce Hasselman continua brigando com o Eduardo Bolsonaro, troca de acusações. Ela o chamou de moleque, que ele não teria liderança, e o presidente Bolsonaro quis que ele fosse o líder no lugar do Delegado Valdir. Na verdade, o deputado Eduardo tenta ser o líder do partido desde o início do ano. E os outros deputados do partido disseram, não, vamos fazer aqui uma votação, vamos ver, não é só porque você é o filho do presidente. Ele ficou muito aborrecido naquela época, e ele próprio acabou indicando o Delegado Valdir. Então, o Delegado Valdir foi o elemento ali de pacificação naquele momento de discórdia, digamos assim. E, repito, o Delegado Valdir sempre foi muito leal ao presidente, gosta muito do presidente, não dependia do presidente para se reeleger. No momento em que ninguém acreditava em Jair Bolsonaro, o Delegado Valdir saiu do seu partido, deixou para trás 2 milhões e meio de fundo partidário para a sua reeleição. Então, sempre foi muito corajoso, sempre deu a cara para bater. Eu acredito que essa manifestação recente é fruto exatamente desse componente tão emocional que envolve o problema agora. Hoje foram suspensos 5 deputados, a Joyce foi afastada da liderança, isso deve render alguma coisa, mais discussões. E eu queria saber como é que você vê o governo Bolsonaro? Governo daqui para frente e comparando ao que você esperava, o governo que você ajudou a eleger? Durante o período de pré-campanha e campanha, o que nós defendíamos e era a voz do presidente, era um Brasil fazendo comércio com o mundo inteiro sem o viés ideológico, era a educação do Brasil com menos ideologia, uma educação mais técnica, um país pacificado, um país sem as milícias petistas, VIDE, MST e MTST, um país normalizado. E, infelizmente, o que nós vemos hoje é um país que, na verdade, é governado pelos filhos do presidente, uma vez que o presidente acata praticamente tudo o que eles querem, e por milícias virtuais. Infelizmente, aquilo que o governo teria de melhor, que são os generais ali em torno do presidente, e quando eu digo que os generais são o que há de melhor, pelo seu preparo, pelo seu patriotismo, pelo seu senso democrático, os generais contemporâneos são muito comprometidos com a democracia e com o bem do Brasil. A área econômica também é bem preparada. A área econômica também, né? Hoje eu até distingo, eu acho que há dois governos, eu acho que há o governo de Paulo Guedes e há o governo de Jair Bolsonaro. Imagine, Denise, você viajando num avião desses grandes, um Boeing 777, e você fazendo uma viagem intercontinental em direção à Europa. E, de repente, sobrevoando o Oceano Atlântico, você percebe, os passageiros começam a notar que o copiloto está se estapeando com o comandante, a aeromoça desmaiando com um ataque nervoso, o comissário de bordo não sabe o que faz, aí o comandante passa a mão no microfone e comunica a todo mundo que o dono da empresa é um corrupto e que o responsável pela manutenção da aeronave é um irresponsável. Olha o ambiente, olha o clima. Então, eu acho que o Brasil hoje é essa aeronave que está sendo conduzida de uma forma tão estridente, tão insana, e as pessoas ficam perplexas. Então, todo o trabalho que o ministro Paulo Guedes desenvolve, na minha avaliação, pelo menos em parte ele é comprometido, porque quem vai investir no Brasil, qual o conforto, qual o nível de segurança, num ambiente tão conturbado. Agora, que sentimento ficou do presidente Bolsonaro? O sentimento oscila, Denise, na maior parte das vezes eu tenho pena do presidente, porque eu imagino as pressões que ele sofre, a pressão familiar que ele não consegue botar uma ruptura nisso, uma chantagem emocional muito grande. Ele não tem autoridade com o Sirius para mandar parar? Me parece que não, Denise. Ele fica rendido diante de uma chantagem emocional muito impiedosa. Ele deveria dar um corte nisso. Ninguém quer separar o presidente dos seus filhos, isso não existe, mas é preciso que se separe a competência de cada um. O Brasil votou em Jair Bolsonaro e não nos seus filhos para governar o Brasil. E no Bolsonaro você acreditava? Eu acreditava. Eu ainda tenho esperanças que ele caia em si, que ele monte um entorno ali, uma entorragem um pouco mais qualificada, que afaste esses blogueiros que estão ali ao redor dele e que tem uma postura mais sóbria, uma postura mais litúrgica, com respeito ao cargo que ele ocupa. E com uma base de apoio, né? Que agora está mais difícil. Reconstruir essa base de apoio, pacificar o Brasil. Eu costumo dizer que o campeão tem a obrigação de estender a mão para o adversário vencido. Então, é hora do Brasil se unificar, dar as mãos, acabar dessa coisa de nós contra ele, sul contra norte, branco contra preto, rico contra pobre. Aliás, essa era a fala do próprio Jair ao longo da campanha. Então, é preciso pacificar o Brasil. no rumo que nós estamos caminhando, eu vejo o Brasil em uma situação bastante, possivelmente bastante perigosa. Em que sentido? A democracia do Brasil ainda é muito frágil, as nossas instituições estão em xeque, a opinião pública critica muito o Supremo Tribunal Federal, critica o próprio Congresso, e é hora de as instituições se fortalecerem. O Brasil não pode romper os seus alicerces democráticos, impote-se alguma. Gustavo Bebiano, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu agradeço o convite e oportunidade. Obrigada, uma boa noite. Paete, Luciana.